Pronto, galera. Voltou aí. Voltou? F5, F5. F5, F5. Ok, vamos agora para o Heroes. Heroes of the Storm faz... Beleza. Ok. Pronto. Beleza. Galera, apareçam lá no Discord. Quem for jogar, apareça lá no Discord. Clique lá em Miserables Bar ou algum outro canal de voz que eu puxo vocês para o canal de voz da live. Nem fudendo o que, cara? Deletaram? Não Não, Meta, sério, cara Sério, Meta Deletaram o teu Heroes of the Storm Reinstala aí, cara Reinstala aí que a gente vai jogando as primeiras partidas O Meta deve estar Ok, vou abrir aqui o Heroes Ok Ah, fela da mãe É, baixa aí, cara Ah, é, cara Eu não tenho a verdadeira A verdadeira Battle Tag do Meta Eu não tenho, cara Eu tenho o do Poderoso Elfo que está jogando aqui O Poderoso Elfo é a conta do vizinho dele Ok Estou entrando no jogo Arthur Ly Ok Não, bota logo pra baixar E a gente começa aí Começa aí nessas partidas aqui E depois Depois tu entra, cara É sua mesmo? É ou é? Por que não seria? Por que não seria? E essa ilustração aqui Massa Estão botando ilustração da comunidade agora É aqui Tá bem massa Essa ilustração aqui Parece ilustração de fã, né? Não tá no padrão Das ilustrações Normalmente são usadas pela Pela Blizzard, não 9 GB Rapidão Beleza Tem uma assinatura ali É Horley É, isso Eita Olha aí Novo personagem Qual é o preço desse personagem? Galera A última vez que eu joguei Eu comprei a D.V.A E não Recrutar um amigo Adicionar amigo Battle tag Arthur Ly 1341 Atua Ly Se conectou Quando tiver otimizado Eu jogo Beleza No No que que no Discord Não vou poder falar Porque a minha filha Tá dormindo agora Ah, beleza Seu Tino Beleza, cara Mas pelo menos Fique escutando, cara Tu pode entrar Pelo menos no canal de voz Qualquer coisa Tu deixa multado, cara O teu microfone Ou então Tu deixa no Push to talk E aí Quando tu puder falar Tu fala Pode ser? Porque aí Tu fica ouvindo A gente Tempo real É melhor, cara E esse jogo A comunicação é importante, né? Assim como no Overwatch É, só entra e escuta Faz igual o Blue Faz igual o Blue, cara Ok, eu vou puxar o Luiz E aí, Luiz Tá ouvindo? Seja um abriguiz Do Blue É, o Menta falando aí Bem, Blue Rod Galera Quando vocês quiserem entrar Oi, Luiz Oi, Luiz E aí, cara Beleza, cara Vamos lá Vamos lá Deixa eu lembrar Tá tendo uma barganha De Maltael Que são 15 partidas Com o herói do Diablo Sim Tem que ir com o herói do Diablo O CTO O CTO O World of Warcraft, né? Exato É Droga E Eu comprei a Diva também E ainda não testei, cara Ah, eu comprei o Maltael Acho que eu vou brincar de Maltael Já aproveitei o coelho Qual é o preço dele 15k Ah É Lançamento É, eu tô sem gema Não tenho condição, não Ah Deixa eu ver Ah Deixa eu ver Ah Deixa eu ver Ei, Senhor Destino Tu não quer entrar, não Lá no Discord Aí tu deixa mutado, cara É O microfone A gente só te Tu fica só Massa, cara Essa skin dele Do Senhor Destino Aqui É, legal Cara, tá aparecendo Um negócio aqui Baixando Baixando o quê? Ah Eu não sei De vez em quando Aparece Mas é Coisinha Básica Deixa eu ver Na stream Deixa eu ver aqui Personagem do Diablo Que eu tenho Aqui Ah Ah, aquele O Asmodan Que eu tava jogando É do Diablo, né É Ah, é É um dos Senhores do Inferno Ah A Zarya Eu não tenho Ela tá É gratuita Agora Eu tenho A D.Va Eu vou Eu vou Jogar oito jogos Missão disponível Um, três Que eu queria ir Testar a D.Va Então vou A primeira partida Com ela E depois eu Mudo pro Asmodan Essa personagem Que o All Games Tá Nova Ela tem Um skin Da Window Maker Do Overwatch Massa, cara É a atualização Que fica aqui Cadê a minha nova? Nova é essa, né Aqui Deixa eu só A skin da minha É legal também É a medieval Cadê? Deixa eu ver A skin aqui Ah, tá aqui Caralho Que massa A Widowmaker Massa, ó E deu certinho Isso significa Que eles nunca Vão mudar A Widowmaker Como personagem É, nunca Mais ou menos Coitado A personagem Pode ter certeza Que não Vai ser colocada Tá, eu vou Testar a D.Va Essa primeira Aqui Eu jogo Eu jogo pra ganhar Tá, vou com essa D.Va Vermelha Aqui Comenta, vai? Vai Vai, mas ele tá Instalando Skin nova da nova É Desinstalei o Assassin's Creed Syndicate Jogar com menos de 20 FPS É pesado É, cara Não, de É o Syndicate Eu não sei, né Mas aquele Unity O pessoal fala Que é super Mal otimizado O jogo, né Assassin's Creed Unity Com essa Verdinha Foi? Acho Olha o Velho Entrando na Na Battle.net Olha aí É o Velho Querendo jogar O Hotz Aqui também Olha aí Não, deixa Não deixou o Velho Entrosar, não Ele cuspiu no prato Agora não vai comer Ele também Oi Envio da Ogiva Tempo em tempo Desversas Ogivas Surgirão no campo de batalha Colete uma Ogiva Para ativar A arma nuclear Use-a de pressa Pois você A largará Se morrer Ative as armas nucleares Para devastar As fortificações inimigas Vou baixar o Black Flag E deixar um Unity Para outra ocasião Cara, o Black Flag É o melhor Assassin's Creed De todos, cara Pode baixar Tranquilo Será que teremos Participação especial Do Velho Será Tu já testou Esse personagem novo Luiz Não, primeira vez Primeira vez Também Pronto Pronto Eu jogando Primeira vez Com a D.Va O Luiz Jogando a primeira vez Com o Atahel Pronto Pronto É Pronto Pronto Recarga dos processores reduzidos se usando os professores concedem uma velocidade imediata Hã? Reconectando? Receber dano aumenta a velocidade de movimento Tinha ido nesse cenário aqui? Cinco, quatro, três, dois, um Que comece a batalha Venha para cá miser, venha para o meio, deixa ele isolar Ele está pedindo para o celular Cadê meu? Enquanto estiver no Mega Diva Ela não pode usar a motinha? Não Você não pode usar a motaria Puts, foi mal Senhor Destino É a primeira vez que eu jogo com ela Ah cara Pera aí Pera aí Eu estou... E tem o escudo também Eu podia ter usado o escudo para proteger o seu destino Não é? Não é? Com a minha vitória Ah Com a minha vitória Ah É complicado jogar com ela, não é fácil É cara... Tô achando... Recua aqui, você é bem papelzinho nessa forma Hehehe Sem problemas Aaaaaah, aaaaaah, corre! Designando ogivas para inviência Continuando tempo de finalização Posso me transformar? Sistemas checados Que que eu fiz, hein? Se não me engano é Z que dá esse negócio É, é o que? É o que? É o que? Que ele usa a velocidade dele Ela Espera aí Não, ela não tem Z, tá certo Escolha um talento Aumenta a taxa de carregador de auto destruir Matriz de defesa Aumenta o tamanho da matriz de defesa Mas não pode se mover Aumenta a duração da matriz Ok Pronta pra ação Quando completar o E Aí você pode usar a explosão dela, entendeu? Tá, entendi Ok O Senhor Destino errou o slow Estou indo lá pro meio Eu acho que errou O que foi? Ah não, só que tentando combinar um ataque pra matar o cara Pronta pra ação Pronta pra ação Selecione um talento E lá vamos lá Tá lento Matriz de defesa desacelera Ataques básicos reduzem a recarga em matriz de defesa Opção nuclear Aumenta o dano e o tempo de denominação ao destruir Aumenta... não Deixar lento com a matriz de defesa Ok Vamos partir pro ofensivo E lá vamos lá Arma nuclear inimiga lançada Lá pra cima, né? É, estou girando pra defender aqui Tá Preparar para envio de ogiva Me ajuda aqui, me ajuda O que está indo pro procladar! O que é isso? Onde está indo pro campo? É, é, é O que está indo pro campo? Cogivas disponíveis para coleta agora Aham aham Cê.. como que pega? Oh! Tem que deixar carregar, né? Parou, misericórdia, você está paradão. Você tem que clicar, quando estiver carregando, ele está pegando. Quero ver eles estarem me detendo! Aqui, então! E lápis! Irmigo derrotado! Estranho cara, não estou gostando muito de jogar com ela não. Ela é meio... É cara, tipo... Eu vou ficar ganhando experiência aqui como... sem um mecha. Ah não, eu já tenho um mecha. Nem estava de olho nisso. Tem que me ajudar, senão a gente não vai matar nenhum. Pois é, eu estou tentando pegar uma ogiva aqui, mas sempre me atrapalho. Enquanto ele... Pois é, você tem que tirar eles de perto. Tipo, tira a vida deles. Ou mata eles, me ajuda a matar, senão a gente não vai conseguir pegar. Usa o E, você já carregou o E? Já, 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 peraí, 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 peraí. Vou usar. É... Salto de canalinho torna-se irrefriável e desacelera heróis prós. No modo piloto causa dano a inimigos em linha reta. Não, salto de cavalinho. Droga. Eu usei, mas... É difícil acertar isso aí. Dá muito dano, mas... Não, eu nem... Eu apertei sem querer, cara. Eu não sei usar essa matriz de defesa, cara. Tô odiando, tô odiando, cara. Meu Deus, cara. Aí tem uma nova competidora. A pistolinha dela dá dano, viu? Mas ela fica parada atirando. Não tô curtindo. Não tô curtindo. Tu tá pegando o bicho aí, é? Peguei. Ai, não. Morri. Droga. Mata tudo, Misnery. Não vai nem querer pegar a D.Va mais no over. Cara, eu tô gostando nada, cara. Nada, nada, nada. É, ela é a mesma coisa... Não é a mesma coisa, mas é parecido como se fosse jogar com a Tracer. É. Aumenta a vida do Mecha e recarga. Vamos chamar a Mecha. Lindar. E Mecha ganha escudo em vez de morrer. E lá vamos nós! Alerta. Tempinho da Ogiva em andamento. Um forte. Foi perdido. Vamos lá! Minha mira! O Mark. O Mark. Ogivas enviadas. Forma uma fila organizada para coletar assim que for mais conveniente. eu não sei, cara, essa é muito nossa, cara, esse escudo é muito ruim, cara tentando tentando proteger a Louise aqui é muito estranho, cara ah, eu usei, eu usei ai, não matei ninguém nossa, cara oi também morreu ele todas as ogivas foram obtidas nossa aliado precisa te ajudar recuam, recuam, aí tá o... aqui ó tô indo pra ele, Louise tem que defender aqui, ó voltei escolha um talento eu botei arremetido do piloto como é isso? ah, pai, eu sou pai, cara vai ganhar um pouco mais de mobilidade pode deixar agora eu vou mostrar como se vai agora eu vou mostrar como se vai quero ver eles não darem que venha eu vou pegar a torre de vigia pra gente ter uma visão dessa área eu acho que eles estão no boss deve estar lá em cima ou nesse de baixo eu acho que é no de baixo vamos lá vamos lá, eu vou te acompanhando pegaram lá em cima vou pegar as ogivas aqui aqui embaixo tem duas vem aqui vamos garantir as de baixo vamos defender aqui o que é mesmo, ele vem, eu vou defender aqui Flaio toda eom! Uau! Foca esses maquinhos. Aiiiii! Eeeeeeeeeee As vitais negativas Abate duplo Abate duplo Abate triplo Boa Pede pra mim do lado Abate quadruplo Abate quadruplo Terminação do corte confirmada Eliminação do corte confirmada Tô metando algiva Pega aí Agora foi Aí eu tenho que deixar a algiva onde? Tem que jogar ela nas barras do cara Vem aqui no meio Vou jogar lá no meio É Vamos jogar aqui Segura o F e mira Preparando para a próxima rodada Vamos pegar isso aqui Segura o F Aí eu jogo nas torres Vamos lá mesmo Não, mas tem que ser perto Ah, tem que ser perto Ah, tô vendo a área aqui Vou vir, tudo bem Olha, usei a proteção agora Tch Ahn... Salto de coelhinha causa mais dano se ficar parada Pulso de... repele inimigo... Não, vamos lá Joga o F em, gente Joga o F na base dele, hein? Pule, pule, pule Se não é Pera aí Minha filha da mãe Eliminação concluída Abate duplo Abate confirmado Algo dramático Fim do rosto Destruição Inmigo derrotado Você está dormindo aquele cara ali. Gostei bastante disso. Vou ter que reformar. Resiste a camada. Vem aqui assim. Encosta mais ou menos aqui assim. E dá o F ali no... Aonde? Nessa base aqui do tempo. Vem aqui ó. Segura o F e joga em cima do negócio deles. Aqui, cara. Espera aí, espera aí. É porque tem inimigo aqui. Eu estou com medo de morrer aqui. Mas é curtinho o tempo de carga dele. Ok, usei o F. Segura o F lá. Ela tem que carregar. Segura o F e... Deixa carregar e sai agora. Entendi. É para dar não. Soca, soca ele, soca ele. Soca, soca ele. Vai, vai. Soca, soca. Aqui ó. Pega aqui mesmo. As ogivas estão prontas para colher. Espera aí que eu estou quase destruído. Vou voltar lá. Fui. 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 Droga. Fui. A galera chegando lá no meio. Tô pegando um bomba lá em cima. É, pois é Faltam 20 segundos, 19, 18 Ajá, ajá Faltam 20 segundos, 20, 20 Ah, tomatão, mira esse aí Oh Usei o M Ah Usei o M Se tiver Toma o Corte aí Você tá aqui ainda Droga Foi mal, foi mal, foi mal, raciocínio lento, eu levo dano, né? Sim, você não morre, tipo, você só ejeta do negócio e explode o negócio Sim, sim Aí, tipo, explode e você volta pro negócio, tipo, recupera seu mech depois que explode O cara botando, vocês lutam errado e pingam em mim? Sério? Tô com saudade do CTO jogando com ela É Pós-CT, a gente já tinha acabado E o cara tá parado ali, ó PRT alma negra, ele tá parado, cara Ele tá esperando sair a... E lá vamos nós! Se nosso aliado precisa de agir Vamos lá em cima pegar aquela, vai, ajuda eles ali, é... Tá, vamos lá Pode deixar Vou com seu destino Vou com seu destino Sem problema A arma é a inimiga, lançada Que onça, abstinca Vai ganhar um negócio, misericórdia Ok, vamos lá em cima, esse herói Ok, pisa, misericórdia Vai bater enquanto você anda, você consegue fazer Ok Ult Não serve pra nada Essa ult só foi pular, cara Meu deus Tem que combinar com os outros, é Não tem que ser É Deixa eu pegar... Vou pegar essa ogiva aqui Não, mas já tem gente aqui, acho Vou tentar entrar aqui mesmo Aqui não dá, eu vou morrer Ah, eu tô voltando lá só pra recuperar a vida Aí eu volto aí pra baixo Ah, meu deus Mano Os caras ficam bravos, é Há um objetivo lá embaixo, pra quem quer pegar lá, brother Mano Mano Porém Mano 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 Ó Ele deixou a ogiva aqui Ele morreu Ele morreu Ele tem que ficar Protege ele Não, mas tipo, era pra você empurrar ele Vai pra cima do cara pra poder proteger ele Não, recuo agora Você tá com um pouco a vida Dado a carga Boost pra poder Empurrar o cara Eu que to pegando Não, foi ele que pegou Eu vou pegar aqui Vh Puto Feito 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 Fiquei sozinho aqui no meio da galera Esse mapa do StarCraft é Pelo jeito é Também não curti muito a missão não em si Só pegar essas ogivas e jogar Enfim É mais comum, esse aqui é destruir as coisas dele É, você pega as ogivas e você mesmo joga lá Ou você joga para a luta Ou você joga nas construções Mas é mais efetivo, mais em construção do que no herói Tá vindo uns boss aí Envio da ogiva, quase aberto Os divas posicionando em 10 segundos Mas Vamos sobreviver? Não, não vamos Enfim Fala, gamer E aí, gamer Derrota Não, não Odiei jogar com a diva Odiei jogar com a diva Odiei, odiei, odiei muito Nossa Não, seu destino Seu destino Melhor massacre 16 heróis Velho, vem jogar Bora, velho Velho, fica bravo Não dá A mini tá aqui Ninguém ganhou ainda no slot? Cara, eu acho que não, cara Eu acho que ninguém ganhou nesse slot ainda Eu vou fazer uma coisa, galera Eu vou tirar um Alguém é um baú Eu Vai, Menta Tu vai agora? Já tá bom pra jogar? Ok Vou adicionar o Menta Tem uma vaga, galera No grupo Estou adicionando O Menta Ok Adicionado Vou adicionar ele lá no Discord Me puxa aí, Miserável Ok E aí, Menta Beleza? Tá ouvindo? E aí Mentor ali Luiz Tá, eu vou fazer Pera aí Antes de eu entrar aqui, galera Deixa eu Não vou com a diva mais Odiei, odiei, odiei Assim, eu não tenho o Diablo, né? Eu não tenho o Diablo 3 Eu não sei pra quê Eu não tô nem preocupado com o evento, não É? Eu não tenho o mesmo Eu só falei isso É, eu não tenho o mesmo, cara Tipo, então pra mim Tanto faz o personagem que eu vou usar Eu acho que eu vou com o CTO mesmo É... Sabe nem fazer cooldown Tinha que ter Tinha que ser pra cada pessoa Pera aí Eu vou fazer uma modificação aqui Rapidinho aqui nesse negócio dos slots E queria que vocês testassem Eu vou tirar um Mais um emote Do slots Do slot machine Pra ver se aumenta a chance Pra ver se alguém finalmente consegue Ok Tirei No slot machine agora só tem 4 emotes Não é possível que alguém não consiga agora Então acrescentou mais um ou tirou? Tirei um Tirei um Tinha cinco Aí eu tirei Deixei quatro agora Ok Grupo Só tem três? É São São três É porque Eu tinha aumentado, sabe? Eu tinha Teve uma época Teve uma Lá no primeiro dia Eu tava com sete ou oito, cara Aí tava impossível Tá Isso aí eu vou Ganhou Nossa Ganha bastante, né? Ganhou? Olha aí, ó O blue foi o primeiro a ganhar, ó Caramba, cara Ganhou mil e seiscentos, cara Nossa Ganhou mil e seiscentos, cara Nossa, cara Tem que diminuir isso aí Tem que diminuir isso aí, hein? Pera aí Tem alguma coisa agora O blue Porra Mas cada emote vale alguma quantia? É, não sei Não sei Eu acho que não tem especificação disso lá no bot, não Mas é bom Mas é bom que diminui isso aí É Não tem Bem, deixa eu botar logo o CTO e botar logo aqui Ready Tá aqui Tá pronto Tô pronto aqui CTO, cadê o CTO? Cadê o CTO? Aqui Pronto 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 CTO, black metal CTO, black metal Pronto Tô pronto Pronto pra partida Tá, enquanto isso eu vou Mas ainda não tá fácil ganhar, não É, ainda não tá fácil, não O blue foi o... O blue Deu a sorte, cara Aí Ó, slot machines Deixa eu ver User cooldown Então 180, 60, global, 60 segundos Ok, eu diminui uma coisinha aqui Pouca coisa Eu continuo perdendo Não, tu divulgou minha conta É porque Tipo, né Né, gamer Não é pra ganhar sempre, né O CTO é black metal aí E esse outro personagem Qual é? Eu quero esse skin, Misery Mesmo sem jogar A do... A do black metal aqui O CTO é black metal Essa tua personagem de suporte é meta? Não, assassina Não? É assassina? É, o que dizia ali Ah, essa daqui é aquela Que tem que escoltar as cargas Isso O blue deve ter perdido mais Apostando do que ganhou É Pior que é, cara Uma galera, né Naquele primeiro dia, então O tanto de gente que perdeu, cara E aí, Eledrin Beleza, cara? Qual o cooldown do slots? É Pra cada usuário é 180 segundos E... E o geral é 60 Tipo, eu tenho que esperar É, se você usou Você vai ter que esperar 180 segundos É E... Três minutos, né E... E se alguém usou Você espera um minuto Ah... Tudo susto E você, Misery? Ei, Eledrin Finalizei Finalizei o Darkest Dungeon hoje Finalmente De primeira, né? De primeira De primeira Boa Mas eu fiquei mais feliz ainda, galera De poder continuar, ó Naquela Naquela Campanha Porque Porque aí eu vou poder completar As coisas lá que faltavam Completar a cidade Falta bem pouquinho É possível ir na última dungeon Com os povos nível 0? É É possível E tem até um achievement Pra isso Tipo, sacrificados Uma coisa assim É, ataques básicos Com o número de saldo de guitarra Olha, eu nunca joivei com isso aqui A batalha começa em Dez segundos Cinco Quatro Três Dois Tu vai só lá, Luiz? Ah, não Eu não Vou acompanhando alguém aqui É isso aí Tibinho Tibinho Um século que eu não jogo isso aqui Esse teu personagem não tem montaria não, né? Não Ele já é a montaria Ai, que susto É, aquele lance, né? Lembrar aqui Uau Ih, morreu Não Estou lembrando aqui Ah, droga Ai, 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 ai Droga O sonho está acabando O sonho está acabando O sonho está acabando É isso aí Uma aranha querendo me bater Estou indo para aí As duas equipes Estão esperando uma carga Em breve Ai Cargas contas Escolte sua carga Até o destino Mata ele Senhor destino Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A relação de movimento É adicionada Deslizadinha Para esse terreno Vou voltar para a base Porque estou sem vida Ninguém vai me ajudar Estou escoltando a carga Aqui Luiz Tu Tem muita gente aqui Não quer ir lá para cima Não Para a carga deles Não, não adianta Eu vou contigo Eu vou contigo Fica lá mesmo Cuida lá da carga Já estão atirando Estão contestando Vou deixar a nova Estou preso Estou preso Estou preso Estou preso Estou preso Sai as aranhas Chata A nova está descendo Vou até já cague Vou ganhar a experiência Para a gente pegar E ocupar logo Para o Dex Ok Droga Sombaia Droga Errou feio Errou rude Mas Hanamuro Não é mapa Não é mapa De carga É, engraçado É isso No Overwatch Não é No Overwatch Não é Afirado Pro Empurra a carga Até o destino Está voltado Estou aqui Para de molhar O machado Eles pegam Ah, eles pegam Level 7 Não, não lutem Até a gente pegar Mais um talento Não Deve que ele luta Deixa eles Entregar Entregar a carga Mas a gente tem que Entregar a nossa Antes deles Ah, não Eles já entregaram A carga deles era bem mais perto Carga inimiga Disparando Ah, porque 3 empurrando É bem mais rápido É, foca aqui Oh Papelinha, meta Abilidade de distância Ataca Vai Criou sua cara Vai focar Ah 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 Criou Puta um narinho aqui Ah 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 Hit Hit Ah 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 Você caçou a presa errada Cadê as almas bondosas fazendo chover miserinha? Depois de perder vários slots aí o gamer tá desesperado por chuva de misericórdia Pô gamer, tu devia ter chegado um pouquinho antes, cara, que teve uma chuva grande hoje As aranhas, chato Você errou, errou, morreu Errou, morreu Caraca, eles tão nível 10 já Estão matando eles, mataram o... Ficou bem mais que a gente matou eles Me prendo, tem um personagem que me prende aqui, cara Eles, é... Eles sempre me prendem e aí a galera me mata Ah, vou ter que botar a base O LP pediu a recompensa chover miserinha Opa O LP pediu, peraí Ok 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 E a carga, cara Quer que eu mova a carga? Vocês ficam lá e eu fico movendo a carga Bate, cara, bate Vou mover a carga aqui Esse é útil dela Esse é útil dela Escolha uma garota Acho que eu vou pegar isso aqui Roda o punk A carga inimiga vai ser pronta em breve Errou Meu Deus Morre, bicho Não morre O que que deu com o All Games? Um herói voltou a batalha Um herói abandonou a batalha Ok, tô deixando a carga aqui A carga inimigo já está pronta Ok A carga está atacando o inimigo Ó Ó Eles vão ali na carga deles Hora de molhar o machado Hora de molhar o machado Hora de molhar o machado A carga é de novo A carga é de novo Um herói voltou à batalha. Um herói abandonou a batalha. Será que eu vou me sentar? Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Ai, que misto. Tá auto morto. Tá de mim, meu Deus. Bicho chato. Ah, droga. Droga no... Nossa, olha onde ficou a carga. É um... O que que ele fez? É um cone. É um cone. Ele acha que só correr vai salvar a vida dele. Não tem como. É mais fácil você bater nele. Fora velho. Trending topics mundial. Tchau. A pessoa está corajosa. Ela está com três heróis aí perto. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Não, cara, errei. Bora, 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 corre. Ah, cara. Bora, bora. Usei a ult. Ela não morreu. Ela não morreu. Morreu. Morreu, mas essa... Essa mala é muito ruim. Aquele ult recupera muito. Ah, ele bate, né? Não foi. Não fui eu. Foi o seu destino. Foi o seu destino. Foi o seu destino. Aí você gastou o W, ó. Foi. Se você tivesse o W agora, você empurrava ele de novo pra debaixo da doido. Essa carga tá lá em cima, meu irmão. Ah, é esse personagem aqui que me para, cara. Ele dá um stun, ele joga uma guerra. É. Toda vez que eu tô perto dos outros... Dos outros inimigos, ele usa isso daqui e eles me matam rapidinho. Pode fazer algum personagem que eu jogava. Ai, me prendeu! A sua carga ficará pronta em breve. A sua carga ficará pronta em breve. Tá morto. Você viu o tidal. Nós temos que ele puxar a nossa ainda. Ai, ai. Nossa, ele me ultou. E eu sumi. A sua carga já está pronta. Outro desperdício de ult aqui Ai meu Deus É assim que agradece por pedir chover miseria E só vou anotar o nome de vocês aqui Velho vingativo Eu acho que isso daí não é contigo não É com o gamer cara O pessoal não quer que o gamer ganhe os pontos Olha ali a mimenta Deixa ser o W Acho que é seu W Deixa aí É eu usei Cara ele mitou de novo Obrigado Ajuda a mim Ajuda a mim Uma vez que ele mitou Onde é que tu tá cara? Já morre 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 Eu nem vi Foi mal Eu tenho sério problema com mobiles Que as vezes é meio tensão Eles vão ganhar Ela é feio que não roubar as cargas Ela é meio lenta Ah eles vão Eles vão matar Minha carga não volta Não volta carga Vamos lá Tô levando a carga aqui Carga deles Porque se eles der tiro agora É GG Já acaba Então tem que matar o deles Antes de Defender essa carga aqui Ela vai passar aí Ai ai Também ficou morrendo Ai não morro não Ai 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 Morre Ai Não não é Ai aranha Eu tô errado Caracas Ai não morri Para aí Ah destruíram Eu fui usar Eu fui usar o app Para me curar Eu usei a ult Derrota Eu morri para zero Não dá para jogar De uma alta Eu não consigo carregar MVP Eu não sei jogar Com esse bicho Dei um monte De miserinhas Para o gamer Agora há pouco Foi? Briguento Luiz 41% do dano Nas lutas de equipe Ok Calma galera Próximo Teremos mais sorte Estava Estava Meio enferrujado Com o CTO Vou pegar outro Aqui do diabo Um minutinho Que tem Limingue Eu consigo Carregado Com o que eu sei jogar Tá Eu tô devendo Uma chuva de miserins Né Peraí Blue Hawk Venceu o duelo Contra WL Gamer Blue Hawk Ganhou Dez miserinhas É Tem esse negócio Duelo Agora Você pode Desafiar Outro Outro Participante Da live Bônus 200 Cara Quase que eu mando Bônus 2000 Agora Eu quase Mandei Foi por pouco Que eu não mandei O bônus Ao 2000 Agora E riu Juninho Por mil Desafio Ah não 400 Eita Ganhou Missão diária Cumprida 800 de ouro Ahn Ok Vamos lá Ixi E essa personagem Do Louise Aqui É a primeira vez Que eu perco No slot Não dá pra ver Ela O teu personagem Tá tapando É a vala Com skin Daquira É Cowboy É vala E até agora Só o Blue Ganhou mesmo Slots Foi Sim Depois que tu mexeu Não Ele ainda ganhou Ou foi antes Não Ele ganhou Depois que eu mexeu Ele ganhou Na hora Na hora Que eu mudei Foi É que eu mudei Uma segunda vez Uma segunda coisa Lá Mas Não era Ah tá Torres da Piradição Esse é aquele Que nasce O Não Os dois núcleos Só proteger Uma barreira Não Pode ser Atacado Por heróis Para ser Vitorioso Você precisa Ativar os Altares Olha Vou calmar Isso aqui Esse mapa Aqui A gente vai Só lutar Porque Quando surgir Os Altares A gente vai Ter que Defender Eles Para pegar Eles Para a gente Vai lançar Um misto Aí sai Aqueles Espírito Assim Que ataca Ah sim Não sei Não sei Não Não adianta Empurrar Tanto Lanes Aqui É bom A gente Espalhar Para pegar Experiência Para a gente Ter level Mais na frente Delas E ganhar As Lota Eu preciso Pegar 125 Minions Estar Calma Tu joga Isso aqui A quanto tempo Luiz Alfa Tu É tu Luiz A quanto tempo Tu joga Desde o Alfa Já tem Mais dois anos Dois anos Só que Eu jogava Bem Esporádico No começo Esse ano Comecei a jogar Com mais frequência Ele fala Acho que Quem vai começar A receber uns Loots dela Sou eu Juninho falando Ei Juninho Tu pediu Loots Para ti Para o teu canal Pede lá Cara Se não tiver Pedido O Blue falando Que riu demais Ontem Na live Do Juninho Ó Um Lutz Lutz E pior Que eu não Abri a janela Do Lutz Aqui Até Mal lembrar Eu abri A janela Do Lutz Meu Deus Do céu Nunca Abro Medo Medo Lutz Atrasei Até No Lutz É o velho Eu pensei Que já era Uma piada Pensei Que já era Uma piada Tem alguém Com o computador Movido a hamster Era o Zulgin Pinochet 999 Deixou Já deixou Foi Já voltou Já voltou Acho que foi Que nem o velho O velho não Ah Tem A batalha Começa Em Ó O meu pé De panama Ah Mijar É Viu É A dancinha Qual é Qual é o Botão Da Da pose Que comece A batalha Tem Luiz Y Y Y Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não tem nada a ver Com o velho O velho tá solo aqui Sem ninguém Ninguém Olha aqui Olha aqui Não tem ninguém Olha aqui Ai valeu Vamos matar esse cara aqui Ai 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 droga Tentei usar o E Mas não foi suficiente não Cara é estranho Ele dá uma travadinha Antes de eu morrer Cara Se me deixarem aqui Eu levo Se me deixarem aqui Eu levo rapidinho Que tiro foi esse cara É um raio Que eles soltam Fica recuadinho Fica só atrás Pegando Experiência Vai ter que dar o alcance Pra pegar Experiência Ai meu Deus Ai meu Deus Porra Que coisa rápida Cara Ficou muito perto Caramba Cara Noob Misery noob Ai ai O bot Os dois já estão Ai Fofofofo É Descer Descer Ainda bem que botei Mais 18 lá Transformaram o chat Em chat Dual Nossa Cara Mas uma torre dele Já foi Foi um raciocínio lento Cara Foi um raciocínio lento Foi mal Eles vão pegar lá embaixo Negócio Ó Me ajudam 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 Valeu Valeu Tomem os altares Tô subindo aqui O senhor dos corbos Ordena Aí pega esse aí Pega esse aí Pega esse aí Com a A experiência lá Eu vou descer lá Pra pegar a experiência Eu levei uma corrida Eles lá embaixo Então ela levou outra Ela tava sem tiro Este reino é dele Não merece Meio Faz a questão da experiência Porque o herói não leva O Se eu só não levei Outra faz que veio os caras Vai pra lá Ai 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 Me prenderam O chat do Brazors Do velho É fraco Perde como tava ontem Eita É foi só Eu acho que a senha A senha no caso Da live do Juninho Foi porque ele botou Mais 18 Aí pronto Mas eu nem imagino O que é que rolou Lá Prefiro nem imaginar Eu tô Me ajudem É que Tô 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 Vai ser Disputa de altar Agora Corre-se, bacalho! Quer saber? O Meta não está! Entra aí, Meta! Não tem medo do cara não, cara! Calma, cara! Não tem como eu ajudar lá, porque tem uma nova andando por aí. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu capturo no Altaque. Ai! Ai! Droga! Ae! Um captura e o outro vai empurrando o outro cara. Proteja nosso aliado! Tô indo mesmo! Meu é em... 5 segundos! Você pagará a sua avocância! Socorro! Ah, eu tô... Tua vida é pouca aqui também. Vambora! Escolher um talento! Escolher um talento! Escolher um talento! Escolher um talento! Ah, tá! Vamos, vamos! Vamos descer! Ai, ai! Deixa eu pegar a fonte aqui! Ah, não acredito! Não acredito que eu ia... Mãe! Não desiste! Ele dá a impressão que vai para cima e depois recua, cara! Eu fui sozinho! Numa, não tinha medo! Vou partir aqui! Perda! Pelo apalho! Cês ganham! Cês ganham! Cês ganham! O Diablo! Todo mundo diablo aqui! Tô! Com pouca vida! Falta a mão que ganhou! Puts! Acabou! Massacre! Você gastou o Rasgar no cara errado. Só dá pra ter guardado. Só matado com a pancada. E ainda ia faltar dois e você devia ter guardado, entendeu? Rasgar é o W? É o que você dá um efeito de... Que quando eu bato... Tá, tô ligado. É o W. Você não é mais bem-vindo aqui. Marca do açorinho. Você perdeu esta, senhor dos corpos. Eu vou pegar o... Hold the punch. Pode ser. O outro é pulo do palco e você teleporta. Dá um pulo e cai lá no outro lado do mapa. Eu nunca usei, cara. Meu Deus. Que miseria. Cheguei aqui pra ajudar você. Tranquei pra mim, miseria. Isso é meu tanque! intereste o uso, meu Deus. Vai ser meu tanque. Deixa eu tomar esse útil. Eu morro. Cadê? Morte a todos os que servem ao coveiro Esse que corre também Nossa, só a galera perdendo nos slots aí Eu já desisti Ah, é o mesmo personagem que o Menta tá usando Esse que corre Isso é a ult, é? A fornalha? Não, esse é o E dele O que explode embaixo de mim é o ult Vem pegar lá, vamos defender lá em cima Vem aqui Sejam rápidos heróis Também desisti, eu me lembro desses slots O Menta, o Blue depois de ganhar 1600 Agora tá com medo de perder agora Ah, eu vou tomar o ult Bate cara, não corre É, o Menta já vai ao altar lá Pega lá pra lá Ele é um pegar hoje Assim é no nexo Roda a filha Este reino está se voltando contra o céu Vem me dizer Tô indo, tô indo, tô indo Ai Roda punk Vai na manhã Não, eu tive que fugir cara Porque senão eu ia morrer Ah velho Todo mundo sai com um bocadilha Putz, merda O que ele tá fazendo ali? Este reino está se voltando contra você Ai, a última Ai, meu Deus A game se caiu O que é isso? Caiu o seu destino? Ele ficou inativo Putz Foi eu Foi retirado por inatividade Precisamos capturar os acampamentos Estão boas mesmo Eles estão ali, ainda dá pra matar Eles estão com pouca vida Boa Boa, boa Ai, ai, ai Droga Não deu Sai da torre Ih, roubei Mas aí Tem que ficar vivo Não tem essa de roubar não Cuidado que ela tá aqui invisível, tá? Ela tá na parte de cima Não tem uma nova Por aqui A nova tá aí Cuidado, merda Que leva até o centro do campo de batalha Preciso recuar por agora Quê? Digo, eu sabia que podia fazer isso Também abri um turno O bot tá lá na torre Bote lá Não sei se chama É só um ou tá? Vamos lá disputar Descem Tô indo, tô indo Os altares estão ascendendo Os altares estão ascendendo Os altares estão com talento na frente O que é que eu fiz, hein? Caramba Droga, cara Me embana nem todo O jogo trava O jogo trava Mas o bicho tava no sós frente Por que vocês não mataram Isaac em promo Antes da CMC Tomara que tenha um pacote dele Pelo menos Tem 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 um pacote dele aí Com o FTberf Completo Team Kill Droga Quanto que tá? Quanto que tá? 17x15 Eles tão unida Ou 15 Eles tão 17 Eles tão 17 Eles tão 15 É bom ter você de volta O que sumiu? Roda Punk Cotiu? Perdo a parte Presente aí Vamos lá Não, não bota É o matar O Diablo Espera aí Deslizadinha Funcione de armadura Ataca o base Funcione de armadura Tem dois Esquelipos Errei, cara Ai, caramba Usei o solo de guitarra Mas Cinco segundos Pro Ei, Blue Muitas vezes Eles colocam o jogo Em promoção Antes Pra ficar Pro pessoal Pensar Que não vai ter promoção Na Summer Sale Mas tem, cara Esse daqui de cima Vamos Esse Pinochet Já tá lá Tô chegando Tô chegando Como eu amo Essa cura Essa cura é muito forte Tô dando ao cara Tô dando ao cara Eles tomaram mais dano Forte a todos Os que servem ao governo Não precisa mais no bot não Ai meu Deus Ai meu Deus O bot tá Zé ult Mata tudo Mata tudo Mata tudo Mata aqui Mata aqui Mata aqui Mata aqui Mata aqui Tá na Disney Olha lá Agora destruir A de cima também Deles Vamos lá Vamos destruir Eu tô dando 500 E a gente dá Alguém tem cura aí Falta base Mata aí Onde a turneia Torna possível Usar a deslizadinha Do rock Durante a roda punk Ok Vamos lá embaixo Vamos, vamos lá Vou logo pra lá Vamos descer Vamos descer Tem que criar pouca vida Vai base rapidão E já Corre lá Vamos lá Vamos virar Já viramos né Tá 20 a 19 Mas não vamos falar muito não Vamos fazer Vamos fazer Pega a miséria Pega a miséria Pega a miséria Tô pegando Foi mal Vamos fazer uma Vamos fazer Uma armadilha Bem aqui A gente pega Calma, calma Ele assustou O cara Agora vai Sumiu Abate 4 Abate 4 Yes Mega Mega Bate Vamos pro meio Vamos derrubar Não, vamos pinc Fim que miseria Tranca aqui Um minuto Pra voltar Vamos empurrar A bota Vamos pro meio Multicam Tá vai É a última Não deslocke Vamos pegar Isso aqui Ganhei Ganhei Finalmente Empurrar esse meio Também Venham pro mid Venham pro mid Vamos pro Rousal Wave Pra ela Chegar na torre E a gente derruba Ela Mas dá pra derrubar Esses dois Aqui Vamos Derruba Derruba O cara Ele sumiu Ninguém Mas não mata É o Ace Quem for Mata todos Ah é né Um minuto Pra nascer Eu já vou nascer E do próximo Vamos lá De cima Digo bala De cima Também Dá tempo Dá tempo Dá não Dá não Vamos descer Tá não? Não 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 O cara Tá com medo Ali Vamos lá Eu tenho que lutar Aqui Olha o cara Mané Olha o cara Mané Pega ele Antes Não deixa ele Chegar Não Ele vai se matar Antes Ele mata O outro Mané Aqui Vamos lá Eu vou empurrar Lá em cima Pra poder Dar ataque As torres Se a gente Catura As três torres Dele A gente Ataca Direto Eles estão Destruindo Todo meio Vai Por aí Caramba Ah meu Deus Que vacilo Droga Eu fui por dentro Da base Deles Que merda Que anta Que noob Que misery Noob Vamos lá Empurrar Posso bater Posso ir Pode ir Pode ir nele Pode ir nele Tem ele No GOG Lá na Summer Sale Já não tem Ela vai mutar Qual velho Entra pra ele Entra na frente Entra na frente Aí Pois Pois Misery Quando teremos Overwatch Hoje quase teve Gamer Quase teve De repente Foi questão De maioria Ou minoria Aqui Pelo qual Jogo Eu iria jogar Como ela era Recuem Agora Recuem Todos recuem Todos recuem Não precisa lutar mais Só recuem A gente Só tem que pegar Um das duas Altair Já tá bom Estou lá pra baixo Estou lá pra baixo Podem matar O Messal Vamos Recua Senhor Já vem pra cá Porque você tem Pegou a Fala Dom Medina Vou tentar Proteger Pegou um de baixo Já Não Ô cacete Estou pegando Me ajuda Pega o Crowley Ganhamos Boa Ganhamos GG Foi boa Foi boa A gente chegou A gente chegou A estar atrás Foi foi A gente virou E depois Foi só Massacre É o Luiz MVP É legal Essa skin Aí eu Olha eu 39% De dano Causado No núcleo É porque você Captou Os Altair Você que pegava Os Altair Pra gente Finalizei O Darkest Dungeon Dom Hoje foi Cara Hoje foi Ave Maria Foi fácil Dom Medina Foi fácil Finalizei de primeira Chefão foi fácil Mas teve Tinha Durante a batalha Tu sacrifica Dois personagens A sorte Que eu tinha Dois personagens Lá Que deram conta Assim pro final Assim pra dar pancada Vem uma skin Da Caça Rainha dos Piratas Bom trabalho Você causou 15 danos No núcleo inimigo 100 mil Ganhei outro baú Abri esses dois baús Eu vou Eu vou Parar já Vai parar? Eu vou Mais uma Bora Mais uma Bora Eu abro Depois Deu um ânima Valeu Menta Valeu 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 E o Menta Tentou ir no slot De novo E perdeu Opa Alguém ganhou O Blue De novo Cara Não acredito O Blue Ganhou De novo O O O Menta Ganhou Também O Menta E o O O O O Olha aí 1.520 Agora Por que Ele ganhou 1.660 Naquela Hora E Eu acho Que tem a ver Com a figura Com a figura Sim Acho que Forerhead Acho que é a maior Premiação De repente Tem até maior Ah não Pior que não Diminuiu Lá 520 520 É Eu não sei É Foi a mesma Figura Acho que é aleatório Também O ponto Que ganha Porque foi a mesma Figura Que o Menta Ganhou Foi a mesma Figura Que o Eu acho Sim A primeira Foi a mesma Também Do O Com o Menta Ali 1500 Ei velho É O Summer Seio Do GOG Do GOG Vence na Ou acaba Na Na terça-feira Hoje eu peguei Eu peguei um jogo De 3 reais Só pra pegar o O Rebel Galaxy Porque o Rebel Galaxy É gratuito Pra qualquer jogo Você comprar Aí eu peguei um De 3 reais Lá O O Rain Ah é? É Tu pode pegar um jogo Baratinho lá Esse Rain Eu já tinha interesse De pegar ele Mas Eu vou ver Agora Pois é Aí tu ganha O Rebel Galaxy Aí tem aquele outro Alan Wake É Que se você ganha Se você comprar Mais de 30 reais O Alan Wake American Nightmare Querendo Um E Heróis Preparem-se Para o combate Ninguém vai nos impedir A batalha começa em 10 segundos. Esse mapa aqui você entende, né Mizani? Tô tentando lembrar aqui. O dragão aqui é de quando surgiu o tempo do sol e o da lua embaixo. Embaixo ou em cima, né? Aí tem que capturar os dois. Aí quando tiver capturado os dois vai ativar um negócio pra capturar o dragão aqui no meio. Sim. Você vai ficar aí? Aí, ó. Pega ela, pega ela, pega ela. Ah, travou aqui, cara. Deu uma travadinha. Sai daqui, caramba. Eu fiquei preso aqui. Na árvore, cara. Que droga. Boa. Tamo dois, só a Mizani morreu. Deu uma travadinha agora, viu? Deu certo pro bot. Eu deixo também. Esquerda, o sol vai ser o sol. Alguém tem que pegar essa por aí em cima. No final não hired a sua, cara! O queijo você que tem que pegar essa por aí? Eu vou lá em cima pegar o outro. Eles pegaram o de baixo lá. Eles estão descendo aqui. Putz. Mal me der, eu prendi você, mas acabei prendendo ele também. Pega em lá em cima, pega em lá em cima, eu vou lá em cima. Como é que a gente pega em aqui? Só fica em cima. O próximo do Altec ele vai. Eu vou pegar lá em cima Pega lá, pega lá Toma cuidado, tem dois lá Opa Tá pegado lá em baixo É isso aí Tem cuidadinha Tá bem lindo, tá sozinho Vai demorar pra chegar aí Tá pegado lá 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 Escolheu o talento Vou botar tua base Pega lá, miseria, o altar Você tá sozinho ainda, não tá? Vou pegar Se tiver aí, aí você recua Eles não vão Ele vai defendendo Eu vou ali ajudar, mas você recua aí Pra lá Cara, eu tô tendo um lag, viu, aqui Um pouquinho Mira o mago, mira o mago É, o mago não Quer dizer, tá, chega no outro cara Dá o stun, dá o stun em seguida Matou Captura aí, miseria Já volta com o b, miseria, enquanto captura Mais fácil, volta a base Voltar, usar aqui Volta o tank Galera, depois dessa daqui eu vou parar pra jantar também Aí eu vou decidir se eu volto ou não ainda Provável voltar tense Tô salindo lá Vai ter piso Eu não quis me levar lá, nunca vou Tô 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 Abate o teplão Tô 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Usei a ult. Ai, a ult dele! Ai, caramba. Reduz o recargo do solo sinistro ao atingir vários inimigos. O solo sinistro repele os inimigos duas vezes. Solo sinistro desacelera os inimigos. Ok. Esse Rebel Galax me lembra o Ty... 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 Codown. Tem sistema de craft também? Tem. Tem sim. Mataram aquele personagem? Mataram. Azibão aqui. Aqui não tem nada ainda não. Aqui não sabe de nada de feiticeiro rapaz. 30 segundos. Eles vão querer capturar o nosso aqui. Ah. Parei. Fui mal! Olha aí, a travada aqui Eita, travada Caramba Travou tudo aqui Nossa, cara Eu cheguei a cair Eu cheguei a isso Tava pesando, hein Peguei aqui, ó Nós perdemos um forte heróis Um golpe mortal Mata ele Escolha o talento Deslava a arma, consegue armadura Atacou a arma, consegue... Luiz, e se ficar aí no meio... Ah, sim Tu ativou o monstro, né Tu virou o monstro Isso, ele ativou uma armadura Só tá nós dois aqui A gente vai chamar o time Vamos lá, profissional Ó, as travadas De novo, cara Caramba, cara Ai, ai, ai Ai, droga Cara, tá dando umas travadas, viu Tá dando umas travadas Taiko Don Era um jogo da Hopiom Aquela empresa brasileira Foi o Heavy Metal Machines Mas eles fecharam o jogo Não lembro desse jogo, cara Quando o ping oscila Dá essas travadas chatas Porra Demais Deve estar streamando junto, eu acho É, não sei Eu vou até baixar a qualidade aqui no iPad Vixe Eu vou ter que carregar o iPad Descarregando aqui Vamos ver se consegue Descarregando aqui Descarregando aqui Descarregando aqui Descarregando aqui Uhuuu Uhuuu Volgou Ah newer T irgendwo Sexo Sími A voz do Cavaleiro A voz do Cavaleiro Uma Bastilha inimiga, аккуmbe Ah, eu to levando tiro Tiro, tiro, tiro Ai, ai, ai Eu não rira É o do que eu vou te manter em pé E aí 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 Escolha o talento Onde já tornei E aí 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 Vitória De novo É Melhor do jogo dano causado a heróis Esse personagem, o Malfurion que ele dá aquela aquela toda aquela área tem cura né Curidade é É Eu vou jantar Eu também vou jantar E aí Beleza E Eu vou decidir ainda agora durante a janta se eu volto, ó galera Pra jogar outra coisa Vou dar um timer aqui Aí eu vou ver Ah Ahn Tá Eles fecharam o jogo Era um MMO de naves Era bacana É, só que o Rebel Galaxy é solo viu É É single player Que é bem legal Beleza seu destino Eu vou jantar agora Aí eu vou decidir Vou abrir as caixinhas aqui Vou abrir as caixinhas aqui Tô quase level 5, ó nele Mais uma Vou abrir aqui mais uma e eu chego level 5 nele e ganho outra caixinha né Vai doer hein Vai doer hein E muito Retrato Estandarte Visual 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 é esse Shouhei Veio aí Aceitar Asa Azario Nitro de um dia Zaratul Visual raro Destripador Qual é o Zaratul? Eu tenho esse personagem? Zaratul É esse personagem aqui? É O vazio chama Zaratul é do Starcraft É, eu vi aqui Não tenho ele Galera, é o seguinte Eu vou jantar agora São 9h51 Demora pra fechar Muito tempo que não jogo Reels of the Storm Cara, eu gosto, ó Tá aí, eu gosto Toda vez que eu jogo aqui eu me divirto Só não gostei de jogar com a Zarya Ô, com a Zarya não, com a D.Va Odiei a D.Va Ô compra que eu me arrependi, cara Meu Deus, é porque eu gosto tanto da D.Va no Overwatch Que eu comprei no Impulso, né? Quando ela saiu aqui no... Mas eu odiei Mas eu odiei Odiei Minha experiência com a D.Va foi terrível Pois é, galera Eu acho que eu vou jantar Mas eu acho que... Acho que já são 9h48, né? Galera, eu não vou voltar não Eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar por aqui Porque eu vou jantar Eu acho que eu vou assistir o... Assistir o episódio do... Do House of Cards, ó Beleza? Aí é o seguinte Amanhã vai sair a... A DLC do Darkest Dungeon Amanhã... Tá... É difícil rolar live amanhã Mas não é impossível Qualquer coisa eu aviso pelo Discord, beleza? Qualquer coisa eu aviso pelo Discord E aí... E aí... Qualquer coisa a gente já começa... Já começa a DLC do... Do Darkest Dungeon amanhã Beleza? Mas aí... Aí é isso Por hoje eu vou... Por hoje eu vou ficar por aqui Vou assistir o episódio do... Do House of Cards Que eu tô empolgado com a temporada nova Vou pro episódio 10 Não sei se é o último Acho que é 13 episódios, né? Acho que a temporada tem 13 episódios, né? 10 não Beleza? Então... E aí... É isso Qualquer coisa Se for rolar live amanhã Eu aviso pelo... Pelo Discord Mas foi massa, galera Finalizei o... O Darkest Dungeon Há tempo... Né? Antes do... Antes do lançamento da DLC Melhor impossível Valeu, Miser Essa temporada do House of Cards foi demais No Doctor Who também tá no episódio 10 Pois é Lançou ontem É... Vou dar bônus ao aí pra vocês 200 Miserins Pois é, JonJon Ei, JonJon Tem... Tem quantos... Quantas temporadas? Ou quantos episódios Essa temporada? É 13, é? Ou é 10? Porque se for 10 Eu vou pro último Eu vou pro décimo episódio agora Do House of Cards É... Daí... Dei... Dei 200 Miserins aí pra vocês Aí assim Seguinte Já adiantando... Já adiantando coisas aqui É... Acho que são 13 É... Normalmente as séries da... As séries da... Do Netflix São 13 episódios Pelo menos as da Marvel São 13 Sempre O que são... O que é muito Pra séries da Marvel Porque as séries da Marvel É só enrolação, cara Dá pra encurtar a série da Marvel Na metade Tipo a do... A do Punho de Ferro Pelo amor de Deus Tem história ali Pra poder eles reduzirem Pra 5 episódios Muito fraco Sim É... Voltando a falar aqui É... Essa semana Chega a expansão Do Darkest Dungeon Mas eu quero São 13 E o último é top Eita É... O Doctor Who também São 12 13 Por aí Massa Punho de Ferro Tá ridículo É muito chato, cara Eu assisti, cara Porque, enfim Eu quero assistir todos Pra assistir a série Dos defensores, né Mas, caramba Punho de Ferro Fraquíssimo Tanto a do Punho de Ferro Quanto a do... Do Luke Cage Terríveis, cara Terríveis Pra mim A Jessica Jones É a melhor Melhor de todas Melhor até do que As duas temporadas Eu gosto muito Da primeira temporada Do Demolidor A segunda é irregular A segunda é irregular Coisas muito boas E coisas muito ruins A Electra Muito ruim, cara Eu espero que Fique melhor agora Na série dos defensores Porque na Na do Demolidor A parte da Electra A da Electra Foi decepcionante Em compensação A do... A do... Justiceiro Foi fantástica A participação Do Justiceiro Lá Muito massa Tá Eu fico falando A série Não falo o que eu ia falar O Darkest Dungeon Provavelmente vai ser o seguinte Eu vou ficar Vou ficar fazendo a DLC Do Darkest Dungeon E aí eu vou eleger Um segundo jogo Pra poder ficar intercalando Entre o Darkest Dungeon Beleza? Então tipo Provavelmente eu vou fazer Duas lives Do Darkest Dungeon Da DLC E aí eu vou Eu vou ainda escolher Um segundo jogo Pra poder ficar Ficar Revezando A nova temporada Do Orange is the New Black Tá excelente também Cara, eu tenho que Tenho que continuar Ver essa série, cara Eu... Na verdade Eu acabei A primeira temporada Eu terminei de assistir Eu deixei de assistir ela No comecinho da segunda Eu assisti a primeira Temporada todinha Eu conferi isso Nesse final de semana Do Orange is the New Black Tenho que voltar a assistir A série é boa que só, cara Beleza? Então é isso, galera Eu vou Eu ainda vou eleger Um segundo jogo Pra poder ficar intercalando Com o O Darkest Dungeon Porque Enfim Começando a DLC Agora Eu não tô com pressa Pra finalizar a DLC Não Então, tipo Eu vou ficar fazendo Ficar revezando as lives Mas eu vou fazer As próximas duas lives Serão do Darkest Dungeon Da DLC 9 E eu nem sei Qual é o preço Que vai sair a DLC amanhã The Crimson Court Nem sei qual é o preço Mas enfim Tenho que Tenho que eleger O segundo jogo ainda Pra me dedicar Beleza? Pois é isso Eu vou indo, galera Valeu, pessoal Falou E valeu Por terem Terem acompanhado A final do Darkest Dungeon Terem ficado aí Nessas partidas aí Do Heroes of the Storm Massa Com certeza Fazer o possível Pra acompanhar essas lives Darkest Dungeon Show Show de bola Beleza? Valeu o Darkest Valeu o João João Valeu o Luiz Valeu o Seu Destino Valeu o Blue Valeu o Dom Medina Deixa eu ver mais Quem tá aqui É Don Juninho Kill Darks Luiz Velho Gamer É O Português Ei O Português Teu personagem sobreviveu Viu? Teu personagem foi até o final Sobreviveu Não sei se tu viu Blue Eledrin Jonjon O Games Curitiba Rod Lima Siris Law Messi Ivs Zone GG Bot ainda tá aqui Caramba Esse bot Não sai de mim Não sai da minha live Esse bot Cara Bot maldito Falou galera E Eledrin Valeu Eledrin Valeu pessoal Até a próxima live Do Darkest Dungeon De novo Da DLC 9 Falou Falou Hype Hype pra DLC Sai Sai da minha live É cara Tinha que ter Esse Fora bot É Esse bot Maldito Que ficou aqui Falou galera Fui Falou Fui Esse bot Não sai de mim Frases Macantes Das lives Falou Falou E O mic Ligado Pra variar Falou Pamela As a As guest As a Luís Pas As Os As 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 Or Só Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri